Sejam muito bem-vindos ao Branding na Prática. Essa nova temporada que estamos começando hoje aqui no Branding na Prática está inaugurando com a Jéssica e com a Fátima, essas duas maravilhosas, minhas duas mentoradas, que são duas mulheres extremamente bem-sucedidas, mulheres com resultados, mulheres que transformam muitas outras pessoas, outras empresas, e elas são duas grandes empresárias na área do marketing, especificamente, elas são especialistas em branding e growth marketing. Então, elas entendem muito sobre crescimento no digital e um crescimento com posicionamento assertivo. E mais, gente, elas ainda são especialistas no mercado internacional. Então, temos muito o que conversar aqui hoje. Estou muito feliz de receber vocês, meninas. Sejam bem-vindas. Obrigada, Ju. Para a gente é um sonho, né? Sendo realizado, sim. E uma honra estar aqui com você, nossa mentora que nos ensinou tanto. Ai, obrigada, obrigada. E contem um pouquinho, antes de mais nada, a Jéssica de Brasília e a Fati. Eu sou de Paulinha, do ladinho de Campinas. Maravilhosa. A de São Paulo. Maravilhosa. E venho aqui para Brasília agora para o evento. Para o evento, especialmente. Ai, que coisa boa. E contem um pouquinho para o pessoal da empresa, da Farrô. Como surgiu esse nome? Como surgiu essa parceria de vocês? O que vocês fazem hoje na Farrô? Quer falar um pouquinho sobre como a gente ensinou? A gente se conheceu na internet, né? A gente começou, se conheceu num grupo na internet. E depois de uns três anos, né? A Jéssica já trabalhava com marketing. Aí eu comecei a trabalhar, trocando uma ideia uma com a outra e tudo mais. Daqui a pouco a gente resolveu se juntar e criar a Farrô, né? Só que antes não era Farrô. Era Colab. E nesse caminho a gente ficou uns dois meses até criar realmente o Farrô. Que é Fátima e Ohana, né? Ohana é o sobrenome da Jéssica. E sabe o que é mais incrível? A gente se conheceu na internet, fez sociedade sem nem se conhecer, Ju. Gente, maravilhoso isso, né? E aí a gente decidiu passar um mês morando em São Paulo juntas. A gente nem tinha se visto. A gente decidiu passar um mês morando juntas. Para ver se realmente ia funcionar, né? Sim, muito legal. Você estava no caminho certo e realmente a gente estava. Então vocês são prova viva de que a ambiência é capaz de nos trazer, né? Nos proporcionar as melhores parcerias que existem, né? Eu acho que esse é para mim um dos maiores aprendizados dos últimos anos. Que é estar num ambiente certo, com as pessoas certas. E intencionalmente investir nos ambientes certos. Porque a parceria de vocês é uma parceria super bem sucedida. A gente que acompanha de perto, a gente vê o quanto que vocês se complementam e se dão super bem. E se potencializam, né? O trabalho fica lindo. Sim, Ju. E o mais incrível que eu acho é que tem um objetivo. Se você se junta com outra pessoa para atingir, você acelera, você decola. Porque todas as habilidades que a pessoa... Você não tem, a pessoa complementa. Às vezes você não tem uma visão, uma pessoa vem... A gente vê mesmo você com a Ana, né? Hoje a Ana tem essa parte estrategista, operacional. E você com o posicionamento. Então, é isso. Quando a gente está junto com outras pessoas, a gente consegue acelerar os nossos sonhos, os nossos objetivos, tudo. Nossa, perfeito. E contem um pouquinho para o pessoal um pouco do propósito de vocês, assim. Falando mesmo de como que as pessoas têm errado tanto no marketing, né? E por que vocês trouxeram essa proposta tão nova da Farrô, assim? Quais erros as pessoas têm cometido hoje? Sim. Então, hoje na Farrô, o que a gente percebeu? Tanto eu quanto a Fátima. Que muitos dos nossos clientes chegavam na gente decepcionados com as pessoas do marketing digital. Com agências, né? Com agências, às vezes com uma pessoa que não tem comprometimento. E a gente sentia essa carência dos nossos clientes. Meu Deus! As pessoas não olham eles como outros seres humanos? Só vê ali uma nota de dinheiro? E aí a gente achou isso, assim, extremamente errado. Falou, a gente precisa trazer um diferencial. Qual o diferencial que a gente vai trazer? A parte de assessoria. Porque hoje uma agência... Geralmente você vai na agência e fala assim, Ah, eu quero um site, eu quero isso. Tá, é X valor, a proposta é S. Não, a gente cria um modelo de assessoria. Para quê? Para a gente conseguir trazer todas essas habilidades complementares que eu tinha falado de que uma sócia precisa ter para dentro do negócio do nosso cliente. Ou seja, tira aquela carência do cliente, do empreendedor de caminhar sozinho, e a gente consegue fazer o negócio dele crescer. Né, Fátia? A gente sente muito isso, que as nossas clientes são empreendedoras, são carentes, e que a gente consegue ser uma terceira sócia do negócio dela. Sabe? Com esse olhar. A gente consegue oferecer um serviço mais personalizado, né? Para cada cliente. Não o mesmo para todo mundo, mas olhar para cada um de um jeitinho diferente. Sim, e tem uma frase que todo cliente que entra, eu falo assim, seja bem-vindo, você não está mais sozinha a partir de hoje. Uau. E eu gosto de trazer isso para a Farrô. Sensacional. E aí, então, essa assessoria, ela é um acupamento de perto, né? Qual que é a diferença do que normalmente o mercado faz para essa assessoria que vocês fazem hoje? Geralmente, o que o mercado faz? Se você quiser uma consultoria estratégica no seu negócio, você vai lá e contrata, e essa pessoa traz algumas estratégias que você deve implementar no seu negócio. Aí você vai na agência, pedir para a agência fazer as estratégias. A assessoria, ela une essas duas coisas, ou seja, todas as estratégias que o seu negócio precisa, mais essa parte operacional. Por isso que a gente tem esse olhar tão voltado para o Growth Marketing e Branding, porque a gente traz essa parte de marca, posicionamento, diferenciação, ao mesmo tempo que a gente vai fazendo a marca do cliente crescer. Nossa, sensacional. Porque era realmente um gap no mercado, né? Eu acho que, assim, para trazer uma luz para o pessoal, uma ideia, né? Por que elas estão fazendo, tendo tanto sucesso, estão com tantos clientes especiais, estão entregando resultados fantásticos, assim, né? Tem clientes que têm milhares de visualizações, né? Dá um exemplo aí de um cliente que tem muita. Sim. A gente teve um cliente que a gente começou com 200 seguidores. Foi. A gente está com 13 mil seguidores. Eu acho que está atingindo 20 milhões de visualizações em um dos vídeos deles. 20 milhões de visualizações. No orgânico. No orgânico. No orgânico. Exatamente. Então, assim, elas estão realmente tendo muito resultado. Não à toa que eu trouxe ela aqui para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho delas. Mas eu vejo que é porque elas enxergaram esse gap no mercado, sabe? E é o que eu bato muito na tecla com eles aqui no nosso podcast, que é sobre a diferenciação. Que é você entender no que eu vou me diferenciar dentro da minha área, né? Então, se as pessoas já estão entregando isso, o que eu vou entregar mais? E eu acho que uma forma da gente enxergar, né? Começar a pensar como que eu vou entregar algo diferente hoje no mercado, é pensar assim, qual que é a dor das pessoas hoje? O que elas sentem falta? Poxa, é essa burocracia de ter que ter um estrategista e ter que ter depois uma implementação? Então, que tal eu unir isso? Será que isso não vai facilitar a vida da pessoa? Então, é sempre pensar qual o problema que existe no mundo hoje, né? Qual dor que as pessoas têm? E aí a gente consegue ter uma ideia de como que a gente traz algo novo para o mercado. E por isso trazer tantos resultados como essas maravilhosas estão tendo aí, né? Gente, se vocês pudessem dar uma estratégia de marketing, assim, já que vocês estão trazendo tantos resultados para os clientes, compartilhem aqui para a gente um segredo, para as pessoas poderem se posicionar melhor dentro ali das redes sociais. Maravilha. Hoje a gente percebe, né, Pathy, fazendo os conteúdos dos nossos clientes, que existem dois tipos de conteúdo que ajudam muito e que eu aprendi com a minha mentora de marketing. É, Reels de identificação. Você trazer ali algum meme que a pessoa se identifica, alguma situação que ela está passando na vida dela. Quando você faz isso, você chama a atenção, né? E a moeda mais valiosa hoje é a atenção. Então, quer chamar a atenção do seu público? Ele não foca tanto no seu produto, não foca tanto ali nos entregáveis. Foca no seu cliente, na dor que ele sente, no cotidiano dele. Como que você vai entrar ali? E assim você consegue chamar a atenção e replicar isso, né? Foi o que aconteceu com um desses vídeos que deu 20 milhões de visualizações. Só que para isso, claro, tem que estar o perfil preparado para receber, né? O que você faz esse perfil? A gente deixa o feed ir, né? A gente tem que olhar desde o senso estético até o conteúdo. Deixar tudo preparado. Muito legal. Para a pessoa chegar ali e saber o que você faz, o que você... Como você vai ajudar ela. Os diferenciais, a sua marca, né? Sempre que a gente pega um cliente, a gente entende a história dele, entende os diferenciais. Os primeiros posts são ali os diferenciais. A gente conta a história, traz os valores. Aí a gente já deixa esses posts fixados. Porque quando a pessoa chegar, ela já vai saber quem é o nosso cliente. Então, acho que tem muito isso. Trazer essa identificação, né? De você conseguir chamar a atenção do seu público. E também, quando você chamar a atenção, o seu perfil está ali preparado de forma estratégica. Com os diferenciais e com esse senso estético também. Porque as pessoas prestam muita atenção nisso. Sensacional. Vale a pena, eu acho, trazer um exemplo prático dessa identificação. Só para as pessoas que às vezes não entenderam muito bem o que é identificação. Saberem? Então, um exemplo assim para algum nicho. O que seria essa identificação? Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar a nossa convidada ali, a Cris. A Cris. Ela é cardiologista, certo? Muitas vezes, a pessoa que ela está tendo algum problema cardíaco, ela não necessariamente vai sentir uma dor no coração. Né, Ju? Mas pode ser que ela comece a dormir mal. Fique estressada. Sinta uma ansiedade, que às vezes é ansiedade, mas não é. Às vezes é algum problema cardíaco. Então, são formas de você trazer para o cotidiano da sua pessoa. Você vai pegar o problema e você vai desmesticar, né? Esse problema de várias raízes e conseguir criar um conteúdo de identificação. Que vai chamar a atenção. Sensacional. Gente, elas são maravilhosas, não são? Maravilhosas. E conta um pouquinho para o pessoal agora da mentoria, né? O que vocês aprenderam na mentoria que vocês podem, assim, falar, sabe? Foi bom para vocês? Está sendo bom para vocês a mentoria? Está sendo maravilhosa. Assim, ajudou a gente a ter uma visão totalmente diferente do que a gente tinha, né? Trouxe uma mentalidade, outra mentalidade para a gente. Desde como tratar a nossa empresa, até como crescer em todos os ângulos, assim. Acho que você comentou comigo hoje alguns pontos específicos. Sim, a gente mudou a nossa mentalidade. Entendeu que a gente poderia atender certos tipos de clientes que a gente não atendia antes. Muitas vezes a gente fica naquela sensação não merecedora, né? Tipo, ah, só uma agência muito grande vai atender esse cliente, né? E através da sua mentoria a gente quebrou isso. E aí também teve essa visão de empresa. Tipo, ah, a gente precisa delegar para a gente poder crescer, né? E, inclusive, uma das coisas que a mentoria trouxe e que a Fati estava fazendo o cálculo é que a gente cresceu mais de 200% depois da mentoria. Qual empresa cresce em seis meses 200% de ouro? Uau! Gente, estou impressionada. Foi depois que a gente entrou na mentoria, não é nem depois que a gente terminou, né? Sim. Foi depois que a gente entrou. Crescer 200%, gente. É surreal. Pra quem está acompanhando a gente, faz só um cálculo aí, né? Quanto que você, sei lá, fatura hoje? Qual que é o tamanho da sua empresa hoje? Imagina multiplicar isso. Sim. E crescer isso em 200%. É muito fantástico, assim. Sim. E o que vocês acham que foi, assim, algo de vocês que fez com que vocês crescessem tanto com o método da mentoria 11, né? O que vocês têm que eu acredito que é bom a gente passar um pouquinho para as pessoas, até para as outras mentoradas, para as outras pessoas que têm acesso ao método, entenderem, né? O que elas fizeram para ter tantos resultados assim? O que vocês acreditam que é importante? Da nossa parte, eu acho que foi muita questão do networking. Porque a gente soube criar todo um network ali dentro da rede da Ju e aproveitar as pessoas que estavam ali. Porque, querendo ou não, as pessoas que estão ali, elas precisam do nosso serviço. Então, foi uma forma de encontrar uma oportunidade dentro do mercado, né? E a gente conseguir se estabelecer ali como a favor. Né, Fátima? Gente, até acho que vale uma pausa aqui, porque isso é muito legal, assim. Eu falo muito disso, da força do ambiente. De você estar no ambiente certo, de você estar com as pessoas certas. Mas mais do que isso, né? A gente estar no ambiente certo e saber aproveitar esse ambiente certo. E eu vejo muito, assim, a Fátima e a Jéssica, elas estão sempre ajudando as pessoas. Elas estão sempre participando. Elas estão sempre ali interagindo. Então, eu acho que é uma característica de vocês que é muito louvável, assim. Vocês estão sempre presentes, vocês estão sempre envolvidas. Vocês são muito executoras também. Que aí eu acho que entra num outro ponto. Mas que essa parte do ambiente, acho que isso é uma coisa que eu sempre observei muito bem em vocês. Elas não estão no ambiente e desaparecem. Ah, eu vou investir aqui nessa mentoria para estar no ambiente certo e somem. Não. Elas estão no ambiente, elas estão agregando valor, elas estão ajudando as pessoas. Então, isso é muito fantástico, assim, de vocês. Quer falar, Pathy? Mas alguma coisa... Eu acho que ela falou tudo. É isso mesmo. É um network, é uma ambiência. Saber aproveitar as oportunidades e pegar todo o aprendizado e executar, sabe? Sim, eu acho que é tudo isso. Que uma das coisas também que foi importante foi essa parte da execução. De vocês falarem, faz isso até tal data. E aí a gente ir lá e executar. Por exemplo, a Aninha falou, ah, aumenta equipe. No outro mês eu já estava com a equipe montada. Entendeu? Então, não adianta eu comprar uma mentoria, estar num lugar com acesso de pessoas legais e não aproveitar nada disso. Não aproveitar. Perfeito. Perfeito. Eu acho que esse perfil executora, pra mim, assim, o segredo das mulheres de sucesso é terem uma personalidade executora. Que é você escutar, ir lá e fazer. Então, assim, não importa se está tudo... Ah, mas eu tenho que esperar. Tenho o ambiente perfeito, o cenário perfeito. Tenho que estar tudo perfeito. Não. É você ir lá e faz e você vai aperfeiçoando conforme você vai fazendo, né? É o que eu sempre defendo, assim, as oportunidades, elas estão no movimento. Então, a gente precisa estar se movimentando, a gente precisa estar lá e fazendo, né? E eu acho que uma das coisas que mais atrapalha as empresárias, as profissionais hoje, é o perfeccionismo, né? Sim. Essa insegurança no sentido de, ah, mas eu preciso ainda pensar em gravar um curso pra pensar em começar. Não, primeiro você vai lá, já faz, já começa, já testa, já vai fazendo os conteúdos. Ah, mas será que essa palavra está certa? Já tenta, já vê como é que vai ser, como o seu público vai reagir. E vocês duas são muito executoras, assim, isso é muito legal, né? Sim, é verdade. E contem um pouquinho de... Antes, né, da mentoria, como que vocês se sentiam, assim, né? Pra... Até pras pessoas se identificarem, porque às vezes existem pessoas que estão, assim, se sentem às vezes sozinhas, se sentem ou que não é capaz, ou que é muito pequena pra um determinado ambiente, mas, cara, elas podem voar muito alto, elas podem ter muitos resultados, né? Então, conta um pouquinho pro pessoal, assim, como vocês se sentiam antes da mentoria? Eu acredito que a gente se sentia muito perdidas, assim, é... O que eu vou fazer agora? Qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer para? Onde eu vou alcançar... Como eu vou alcançar esses clientes? Sabe? Era muito isso. Era muitas perguntas sem respostas. Uau! Crescente. E como que ficou depois da mentoria? Foram várias perguntas com respostas. Maravilhoso. É... Assim, aquele ponto de interrogação sumiu, né? Ficou só o de exclamação e... Os que... Os novos pontos de interrogação que vinham, a gente já jogava ali, já... Já acenava com elas. Exatamente. Uau! A gente tinha onde... Aonde ter aquele apoio, sabe? Sim. Uhum! Nossa, que lindo! Quer falar também, Zé? Eu ia falar justamente isso, que a gente tinha alguma dúvida, mas a gente tinha um apoio da mentora, né? Pra poder ajudar a gente, porque é muito difícil caminhar... Igual eu falei no início, é muito difícil caminhar sozinha. Aí eu achei a FAT. Aí a gente cresceu juntas. Aí depois que entrou na mentoria, que teve um acompanhamento com outras pessoas, aí você vai acelerando. Porque aí você pega as habilidades complementares, né? E como que foi quando uma de vocês falou assim, ah, vamos entrar na mentoria da Ju? As duas toparam na hora? Porque normalmente eu vejo muito isso, né? Das mulheres virem pra ele e falarem assim, Ju, eu preciso da sua ajuda. Meu sócio, tipo, não te conhece ainda. Não, tá muito... Tá achando caro e tudo mais. Como que foi com vocês? Não, essa Jéssica vai contar porque eu que era sócia que não te conhecia, eu também. Gente, quando eu tive a oportunidade de entrar na mentoria pós Branding Talk, eu fiquei muito impactada com Branding Talk e com todos os insights ali. Só um parênteses pro pessoal que às vezes não sabe, o Branding Talk é o evento das alunas e das mentoradas. Então é um evento fechado, né? A gente tem o Ous Deixar Sua Marca, que é o nosso evento aberto ao público, e tem o evento no segundo semestre que é só pra nossa comunidade. Sim. E aí, Ju, eu passei todos os insights pra ela, né? E aí foi na hora que, na hora que eu passei os insights, que eu falei assim, vou dar um jeito dela concordar, entendeu? Vamos mexer nos pauzinhos. Só que aí entra a Oellen. Ela falou, vamos marcar uma cal. Aí eu falei, pronto, se o Ellen marcar a cal, eu já tenho certeza que eu vou comprar isso no mundo. Não tem pra onde fugir. Se eu entrar nessa cal, eu vou comprar. A Oellen é mentorada também, gente, só pra o pessoal saber quem é. Sim, e ela é maravilhosa em venda, gente. Então, vocês imaginam. Ela é mesmo. E aí, quando a gente teve a cal com ela, meio que sanou todos os azuis, e ela falou assim pra gente. Ela ainda fez uma promessa, assim, que a gente tinha um e-book, né? Aí ela falou assim, vocês querem faturar quanto com esse e-book? Aí eu dei um valor X. Aí ela falou assim, não, com a mentoria você vai ter faturado um valor X até o final do ano. Eu tenho certeza disso. Gente, não, então vamos. Ó, Ju, pra você ter ideia, a gente não tinha dinheiro. da mentoria, entendeu? Foi algo assim, muito arriscado, que a gente se comprometeu, que a gente tirou dinheiro de onde a gente não tinha pra fazer a mentoria. E aí foi o que eu te falei, com o primeiro cliente a gente conseguiu o retorno do valor da mentoria e isso, assim, foi maravilhoso. Em quanto tempo? Em três meses, né? Três meses. Em três meses. Uau. Aí a gente conseguiu pagar muito rápido. Gente, é muito rápido, é impressionante. Em três meses com um cliente, né? É, então a gente... Porque foi entrando outros. Mas com esse cliente mesmo já deu pra pagar o valor da mentoria. Inclusive, a gente já pegava o dinheiro do cliente e já pagava a mentoria. Maravilhoso. Maravilhoso. E hoje vocês pegam e investem em outras coisas agora. Nessa empresa, nesse crescimento dessa empresa, em vocês. Exatamente. Agora é isso. Ai, eu ouvi. Querem deixar um recado pro pessoal? Algo sobre vocês? Sobre o que vocês acreditam? Eu vou deixar um recado. Se vocês gostaram desse podcast de hoje, querem ouvir um pouco mais sobre a nossa história, já segue a Farrô Brandy lá no Instagram que a gente vai estar esperando vocês. E outra coisa que eu gosto de falar é, quem não serve pra servir, não serve para mais nada. Se você entrar lá na Farrô e pedir nossa ajuda, a gente vai dar um jeito de a gente servir. Gente, que lema maravilhoso, né? Quem não serve pra servir, não serve para mais nada. Uma pessoa, uma profissional, uma empresária que tem esse lema, vocês imaginam o nível da entrega, né? Que lindo. Gente, parabéns. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada pela mensagem de vocês. Maravilhosa. Por esse conteúdo maravilhoso. E vou falar de novo o arroba de vocês. Onde as pessoas podem encontrar vocês? Instagram? Instagram. LinkedIn. Eu acho que é só isso. Qual que é o nome lá no Instagram? É Farrô Brandy. Farrô, gente, é F-A-H-O. Isso. B-R-A-N-D. Farrô Brandy. E no LinkedIn? É isso. Não, é Farrô Brandy Marketing. Ah, ótimo. No LinkedIn e no TikTok é Farrô. No TikTok é o mesmo, Farrô Brandy. É, Farrô Brandy também. E TikTok também. Ótimo. Gente, obrigada, viu? Vocês são maravilhosas. Muito obrigada por estarem aqui comigo, viu? Foi um prazer. E até amanhã. Até amanhã. Vamos curtir muito ainda esse final de semana, né? Faz ser maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.